Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai utilizar essa embalagem de bolo que ia pro lixo como base do vídeo de hoje, tá bom? Bom, vou começar utilizando essa parte aqui de cima e a gente vai começar recortando essa partezinha aqui que é aquela que encaixa naquela base, tá bom? A gente vai recortar essa parte por completo e vai ficar desse jeito aqui. Bom, depois disso, reserva num cantinho e bora pra próxima etapa. Você vai pegar aí palito de picolé, eu utilizei esses quadradinhos, paguei R$2,60 no pacotinho com R$50, eu utilizei dois pacotinhos, tá bom? Você vai colocar um do ladinho do outro, desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês, vai arrumando eles aí um do ladinho do outro, tá? Dessa mesma forma. Depois, com a ajuda de uma régua, alguma coisa reta, você vai alinhar uma parte. Porque esses palitos, gente, vêm muito torto, então as duas partes não se alinham. Mas a gente precisa de uma parte alinhada, a outra parte não tem problema e vocês vão ver depois o porquê, tá bom? Depois de tudo alinhadinho, passe a fita crepe de um lado pro outro da forma que eu tô mostrando pra vocês. Passando bem a mão em cima pra que ela fixe bem em todos os palitos, tá bom? Isso vai facilitar muito o processo do nosso vídeo, que assim a gente não vai ter que colar de um em um palitinho. Bom, depois que fizer, eu fiz várias partezinhas assim, tá, gente? Eu fiz, se eu não me engano, foram três ou quatro partes e eu vou colando aqui. Se sobrar, é só recortar, tá bom? Bom, passo a cola quente nos palitos e vou colocando aqui na embalagem, tá bom? Lembrando, deixe sempre a parte que a gente alinhou pra baixo, porque a parte de cima a gente vai tapar daqui a pouco, tá bom? Então, vai colando. Lembre-se sempre de passar a cola e segurar um pouquinho, tá bom? Porque a cola quente, ela precisa que você dê uma seguradinha pra ela fixar bem. Vamos fazer isso em volta de toda a nossa embalagem e aí sim a gente parte pra próxima etapa. Tá assistindo até aqui? Então já deixe seu joinha pra ajudar a gente aqui no nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá. Depois de colar tudo, eu peguei aqui um pedaço de tecido que eu já tinha, tá bom? Aqui em casa. E o que eu fiz? Fui passando a cola quente e fui colando ele virado pra baixo, tá? Dessa forma que vocês estão vendo aí agora. Fui colando ele virado pra baixo. A parte que eu quero que apareça, ela tem que ficar assim pra dentro, tá bom? Pra depois, quando a gente fizer esse processo aqui de virar o pano, a parte que eu quero vai ficar aparecendo, tá bom? Então aí é só você virar todo o tecido, vai botando pra dentro. Depois você recorta aí o excesso, mas vai botando pra dentro. E essa parte que vai ficar pra fora, você vai deixar na espessura que você preferir, tá bom? Depois de feita essa parte, agora sim a gente pega aquela partezinha de baixo. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos recortar toda essa parte aqui e deixar só a base e aquela partezinha de baixo, tá bom? É só recortar, gente. É super fácil. E vai ficar desse jeito. Depois disso, eu peguei o mesmo tipo de tecido que eu tava utilizando, tá bom? Fui, passei a cola quente aqui, como vocês estão vendo, em volta de toda aquela partezinha de baixo da embalagem. Aí é só virar e colar bem aqui no nosso tecido. Recorta aí em volta, né? Um pedaço menor. E depois de recortar, eu também fiz vários picotes assim pra facilitar o acabamento ficar melhor, tá bom, gente? Então aí é só passar a cola quente e ir colocando os pedacinhos de tecido pra dentro. O acabamento vai ficar bem legal. Depois de pronto, é só você pegar e colocar aí no fundo do nosso projeto, tá bom? Vai ficar desse jeitinho assim por dentro. Bom, depois de feito isso, a parte de fora você vai decorar da sua preferência. Eu aqui utilizei cordinho de sisal, uns trigozinhos. Vou fazer aqui o meu acabamento e trago pra vocês o resultado final. Chega de receber visita em casa, gente. E colocar o pão dessa forma na mesa. Isso é uma vergonha e eu já estava cansada disso. Por isso, eu trouxe pra vocês hoje o nosso cestinho de pão super fofo, super chique, super lindo e super barato, gente. Com uma embalagem que ia pro lixo, com palitinhos de picolé. E olha que lindinho que ele ficou, né? Gostaram? Então já senta o dedo no like e conta aqui nos comentários pra mim de onde você nos assistiu pra gente saber até onde o vídeo de hoje chegou, tá bom? Eu sou aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. E agradeço muito a participação de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Gente, eu achei tão, tão, tão fofo que ele já está em uso aqui na minha casa, tá bom? E aí, diz pra mim, você usaria aí na sua casa? Gostaram? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com geral, geral mesmo, gente. Aquele grupo da família, dos amigos, compartilha pra estar ajudando a gente, tá bom? Esse aqui é o nosso trabalho e é com muito amor, com muita dedicação e muito carinho que todos os dias a gente tem um vídeo novo aqui pra vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Tchau.